Olá Helper, professor Denis na área com mais um exercício de integrais para você, com mais uma matemática que os alunos gostam de fazer, ok? Vou trazer esse exercício porque também é comum o cara querer fazer umas coisas que não pode e tal, aquela coisa toda. Mas antes de eu resolver o exercício, não esquece de dar aquele joinha, compartilhar, visita o nosso site na Helper e aqui embaixo eu vou deixar um link para os nossos cursos gratuitos que estão sendo concluídos, ok? Assim que estiver pronto, você vai estar recebendo por e-mail as informações do curso ou esse link vai te mandar direto para a página dos cursos gratuitos, tá bom? Coloca lá seu e-mail e se cadastra que em breve você vai estar recebendo essas informações. Vamos lá, integral de raiz de x mais 1 sobre raiz de x. Eu olho para esse cara, olho para ele e o meu interior diz, ele diz assim, Olha, integra raiz de x mais 1 e divide por raiz de x. Se o seu interior diz isso, você tem que tirar isso de você. Pelo amor, não! Não! Não pode! Esse também não. Mas por que não? Por que não? Nas derivadas lá você tinha, olha, quando eu tenho a função onde tem uma coisa que tem x e divide por outra coisa que tem x, eu tenho que usar a regra do quociente. E a regra do quociente diz o seguinte, para você derivar, deriva o de cima vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada de baixo, dividido pelo segundo de baixo. Professor, mas por que você está falando isso? Porque eu estou dizendo o seguinte, integral é o contrário da derivada. Se na derivada, quando eu tinha um x em cima e um x embaixo, você tinha que fazer tudo isso, por que você acha que na integral é simples assim? Não é, não é. Mas professor, você já é tão bom se fosse, mas não é. Professor, mas é, mas não é. Não é e você tem que enfrentar a realidade que não é. Ok? Toda vez que tem multiplicação ou divisão que tem x, a gente tem que usar outros métodos para resolver que fogem da tabela. Então, aqui eu tenho uma coisa que tem x dividida por outra que tem x. Eu não tenho na tabela isso. Não tem. Eu tenho que deixar isso bonitinho, de forma que eu consiga consultá-la na tabela. Professor, mas tem como eu acho que deixar isso bonitinho? Vamos ver se tem. Olha, primeiro eu vou deixar essa raiz em forma de potência. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Certo? Ó, sombra debaixo do pau. Sol em cima do pau. Ó, está no sol, foi para a sombra. Está na sombra, foi para o sol. Beleza. Mais um. Sobre x, dx. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse x que está no denominador, está aqui embaixo, debaixo, denominador, debaixo. e vou passar para cima. Quando mando para cima, muda o sinal. Sinal de quem? Do expoente. Se aqui está positivo, para cima ele vai negativo. Está positivo, foi para cima negativo. Beleza, professor. Eu não sei de onde veio. Pré-cálculo, pré-cálculo isso aqui. Certo? Potenciação. Ok? Beleza. Agora o que eu faço? Eu tenho uma multiplicação aqui, né? Por esses caras que estão dentro do parênteses. Eu venho de stri, fluindo. Vai ficar como? Vai ficar x elevado a meio, vezes x elevado a menos 1. Multiplicação de potência de mesma base. Mantenha a base e soma os expoentes. Meio menos 1, tenho certeza que dá menos meio. Tenho 50 centavos no banco, que é 1 real dividido por 2. O banco vai lá e me toma 1, eu fico devendo de 50 centavos. Então dá x elevado a menos meio. Professor, mas eu não sei fazer isso. Então você vem aqui e resolve essa continha aqui. Tá ok? MMC. Bacana. x elevado a menos 1, vezes 1, x elevado a menos 1. Agora, agora, você tem que integrar isso aí. E eu olho na tabela e consulto qual que se parece com esse. x elevado a menos meio, parece com isso? Não. E com isso? Não. Com isso? Não. Com isso? Não. Com isso não. Com esse? Com esse parece x elevado a 1 expoente. Certo? É a cara dele. E o segundo? O segundo eu acabei de perceber que eu esqueci de pôr informação nessa tabela. Mas que informação, professor? Olha, vem comigo aqui. Você vem nesse aqui, você vai falar que não é esse, que não é esse, que não é esse, que não é esse, que é... Não! Não é esse aqui. Essa propriedade eu esqueci dimensional. ela só existe para n diferente de menos 1. N tem que ser diferente de menos 1 para ser essa. O expoente tem que ser diferente de menos 1. Por que, professor? Porque é o seguinte, se fosse, ó, x elevado a menos 1 desce para integrar ali, olha o que aconteceu, ó. Menos 1 mais 1, 0. Dividido por 0. Não existe divisão por 0. Já acabou. Já está tudo cagado aí. Já está tudo errado. Por isso que ali não pode ser menos 1. Professor, então, qual é a integral disso aqui? Qual é? A integral disso aqui é isso aqui, ó. Ah, professor, não tem nada a ver x elevado a menos 1 com 1 sobre... Como não tem nada a ver? Não tem, professor. Não tem? Tá bom, então. Então tá bom. Então vem comigo aqui para você ver, ó. Vou pegar aquilo ali para mostrar para vocês uma coisa, ó. Isso aqui é a mesma coisa que tá com o expoente positivo embaixo e vem para cima e ficou com o expoente negativo. Isso aqui. Que é a mesma coisa que se eu multiplicar isso por isso, dx vezes 1, dx sobre x. Qualquer um desses três é essa mesma integral. É a mesma, só tá escrito de um jeito diferente. Professor, só tá escrito de um jeito diferente. É a mesma coisa eu dizer para você. Isso aqui é 4 sobre 2. 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2. Que é a mesma coisa que 8 sobre 4. É isso que tá dizendo aqui. Tá escrito de formas diferentes, mas é a mesma coisa. Isso aqui é igual a isso que é igual a isso. E a solução de qualquer uma dessas integrais é ln de x mais c. Ok? Beleza? Então, ó, vou apagar aqui e vamos lá. Integral de x elevado a menos meio mantém o x. Olha só. Eu já falei nos vídeos anteriores isso aqui, hein? Pego de cima e somo com o de baixo. Menos 1 mais 2 vai dar 1 positivo e mantém o denominador. Deu fração? Deu. Eu multiplico pelo número invertido. mais. Qual a integral disso aqui? Falei pra você que a integral disso aqui é ln de x. Correto? Agora vamos deixar bonito. Isso aqui eu posso passar pra raiz, certo? O 2 eu vou passar pra frente. Porque não importa na multiplicação, né? 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 é a mesma coisa. Então posso poder deixar o 2 à frente. Mas professor, eu sou obrigado não sou obrigado a nada. Só é padrão. A gente costuma deixar constante na frente das incógnitas e tal. Certo? Beleza. 2 aqui. Quem tá no sol vai pra sombra quem tá na sombra vai pro sol, certo? O 1 tá ali vem pra cá o 2 tá ali vem pra cá não sou obrigado a ter esse 2 não sou obrigado a ter esse 1 mais ln de x tá faltando numa coisa. Que coisa, professor? Essa integral é indefinita. Falta o C. Falta a constante. Ok? Entendido? Entendido essa parada? Viu que você não pode fazer integral do de cima dividido pela integral do de baixo? Não tem que fazer isso em casa, certo? Não tem que fazer isso em casa. Espero que você tenha gostado da aula. Não esquece de compartilhar, dá aquele joinha e te encontro na próxima aula. Tchau, 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 tchau Obrigado.